Erro médico deixa jovem angolano preso numa cadeira de rodas A Dilson Campos, de 35 anos de idade, encontra-se a 9 anos preso numa cadeira de rodas por erro médico Após uma intervenção cirúrgica na clínica Sagrada Esperança Este jovem tinha uma vida normal e um médico de nacionalidade russa que trabalha na clínica Sagrada Esperança Acabou com o futuro deste jovem e eles até que reconheceram o erro Mas não querem se responsabilizar por tudo, minha família Neste vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês a triste história do jovem Adilson O jovem que a sua vida foi destruída por um erro médico Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal, daqui a falar para vocês o vosso boy Henrique Estrela Para mais vídeos do nosso canal, pessoal Quem não está inscrito, subscreva-me no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo A vida do jovem Adilson Campos mudou drasticamente na madrugada do dia 1 de março de 2013 A altura em que foi atropelado no município de Viana Quando regressava a casa depois de acompanhar um amigo até a paragem de táxi Assim que o jovem foi atropelado, o jovem foi levado rapidamente para o hospital militar de Luanda Onde ficou internado por apenas 5 dias E depois foi transferido para a clínica Sagrada Esperança Que está situado na ilha de Luanda E minha família, até o Adilson ser transferido, o Adilson ainda sentia as suas pernas E este detalhe é muito importante No dia 7 de março, o Adilson foi submetido a uma intervenção cirúrgica na coluna vertebral Tendo sido informado pelos médicos que o procedimento ocorreu positivamente, minha família No dia seguinte, o responsável da equipa médica veio ter com o jovem Adilson e perguntou se estava tudo bem O Adilson disse claramente que não estava nada bem E depois disso, o responsável da equipa médica, que é um cidadão de nacionalidade russa Que trabalha no hospital Sagrada Esperança até os dias de hoje E segundo alguns trabalhadores desta mesma clínica, afirmam que o médico tem problemas de visão Mas como é o russo, né, tem a proteção da clínica, ele sempre trabalha E quando o Adilson informou no médico que não estava bem O médico desapareceu Durante 5 dias, o médico já não compareceu mais no quarto do jovem Adilson, minha família A atitude foi estranha, né? E a situação só piorava Preocupado com o desaparecimento do médico principal O Adilson sugeria aos seus pais que fosse transferido para o exterior Para evitar o pior O problema agora era o relatório médico Para a família poder levar o Adilson fora do país E aí você vai se questionar, mas relatório médico será uma coisa muito simples? Teoricamente é O problema era que o médico que operou o jovem Adilson Estava a dar muitas voltas para assinar o relatório médico Aí os familiares também começaram a desconfiar Mas você operou o Adilson Só foste lhe ver uma única vez Desapareceste Agora nós queremos Que você assine o relatório médico Para nós poder transferir o Adilson O médico não queria saber Estava sempre a dar boa de volta no Adilson Os familiares começaram a insistir muito A direção da clínica Até que a direção da clínica cedeu O relatório médico foi assinado Enfim, e eles decidiram que não O Adilson vai para a África do Sul Também viajaram para lá E assim que eles chegaram na África do Sul O Adilson foi levado no hospital Os médicos sul-africanos Submeteram o Adilson a vários exames Para ver o que estava a acontecer E depois de muitos exames O diagnóstico veio Os médicos sul-africanos Informaram que o Adilson Será paraplégico Resultante de uma cirurgia mal efetuada Os médicos sul-africanos Disseram que um dos erros Identificados Referem-se aos parafusos Que os médicos Da clínica Sagrada Esperança Terão colocado erradamente Na medula Ao invés do osso Tal como vocês podem ver Nesta chapa aí Minha família Um erro grave Que acabou Com o futuro Do jovem Adilson Aí você se pergunta Mas uma clínica Como Sagrada Esperança Vai cometer um erro Tão grave como esse Um erro que não dá para entender Colocar um parafuso na medula Ao invés de colocarem no osso Um erro muito grave Isso quer dizer que os médicos Não conseguiram diferenciar Entre a medula e o osso E colocaram lá os parafusos Minha família Isso é grave Infelizmente Este erro é irreversível E o mais grave De tudo Minha família Neste caso É que a clínica Sagrada Esperança Reconhece que Os parafusos Postos Durante O procedimento Estão mal colocados Mas Nega existir Falha médica Durante o procedimento Minha família Olha Eu não entendo muito Sobre saúde Mas A clínica Sagrada Esperança Eu acho que Está a pensar Que o povo também Ou os familiares Do Mano Adilson Também não andam a pensar Como assim? Vocês reconhecem Que colocaram mal Ou colocaram no lugar errado Os parafusos Mas dizem que não houve Erro médico Como assim? Os familiares Do jovem Adilson Exigem uma indemnização Minha família É assim Eu conversei com o jovem Adilson Eu vou colocar aqui Um áudio longo Que nós tivemos com a Adilson Para vocês entenderem muito bem Este caso Minha família As pernas começaram A trabalhar Sozinho Começaram a estar Tufiado sozinho Comecei a passar mal Durante a noite As pernas A trabalhar sozinho Durante a noite Dia seguinte Doutor Borges Quando veio Doutor Borges Doutor Borges sabe Que eu não vim assim Eu já não estou a sentir As minhas pernas Doutor Borges ficou Cinco dias Já não entrava No meu quarto Doutor Borges Doutor Borges Pergunta Quem é o meu pai Eu disse Não Você não pode perguntar Quem é o meu pai O porquê Que você quer perguntar Isso Ah não Adilson Eu operei Eu 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 Não operei sozinho Não operei sozinho Operei com O grupo Não Mas você é uma cirurgião Como é que você dizer Que você não opera sozinho Se você é uma cirurgião Você é uma cirurgião Doutor Borges Doutor Borges Diga-me a verdade Se você Operou mal Que diga Que a clínica Tem que assumir Ah não Que diga Doutor Borges Não adianta Eu saí daqui Para ir para o exterior E dêem conta Que a cirurgia Ocorreu mal Doutor Borges Não queria me dizer Doutor Borges Ah não Adilson Eu não operei sozinho Não pode dizer O que é que você ocupa Não Doutor Borges Você é uma cirurgião Principal Lá Passaram os meses Fui transferido Para a clínica Da indiana Salve a dispensa Que se encontra No telatono Lá Fiquei 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 Lá Lá Me lembro Quando foram Por aí 5 horas A ambulância Acabava de chegar A dizer Que o Adilson Vai para ficar Doutor Borges Não deu Rau X Do antes E depois Fui sem Rau X Sem nada Só com o relatório Médico E a guia Médica Depois Na Ficatu Na Garde City Que é a clínica Onde eu Me encontrava Na altura Chegamos lá Quando eram por aí Da 6 horas Da 6 de qualquer coisa Fiquei Tirar uma roupa Dizendo que tem que estar Em observação E tudo muito mais Dia seguinte Me levam para a sala Do Otor Borges O cirurgião Ele ia meter a mão Na cabeça E ele Não podemos fazer Mais nada A operação Foi mal feita Vamos ligar Para Angola Para a clínica Para dar a conhecer A cirurgia Que vocês fizeram Corra o mal Que a cirurgia Não está boa Lá depois Aí disse A pessoa Mostrar todas as feridas Porque nós não podemos Mexer Para não dizerem Que nós é que mexermos Estragamos Por isso aqui em Angola Contactei os meus advogados Os meus advogados deram entrada Na ordem dos médicos Ordem dos médicos Por isso lá Estamos à espera Não foi o que aconteceu O que aconteceu Na ordem dos médicos Fui saber do processo Como é que o processo Se encontrava E tudo muito mais Eles foram admitindo Que o processo Não se encontrava lá O processo desapareceu Eles como desapareceram A desaparecer Bom Os meus advogados Os advogados marcaram Mais um encontro Com a Indiama Marcaram um encontro Com a Indiama E postular Estavam todos eles O cirurgião Que foi autório Da cirurgia Não se encontrava Aqui no país Só sentou Estava de férias E eles disseram Que não poderiam Abordar muita coisa Porque tinham que esperar Mesmo ele Para se confirmar Basta ele confirmar Eles assumiam Acarretavam as consequências Assumiam Tá bom Depois de uns meses Eles Dizendo que O doutor Borges Se encontrava Acá em Angola Marcaram O dia E iam se encontrar Como os advogados E com os meus pais Vamos pra lá Vamos pra lá O doutor clínico Passou a palavra Ao meus pais E meus pais Diziam não É mais fácil Você dizer Perante os meus advogados O doutor clínico Falou O doutor Borges Falou E Chegou a sua conclusão E um deles Dizia Não se diz que o senhor Manoel Tudo muito bem Que nós erramos Aqui Mas o senhor Manoel Eu disse Eu venho dizer Encarecidamente Que Que vocês assumam O que vocês fizeram Vocês estagaram a minha vida Hoje Não consigo fazer nada Hoje a minha vida Tudo parou Estagaram meus sonhos Hoje eu não estou em sonhos Por uma negligência médica De uma clínica Sagrada Esperança Que é a Indiama Hoje eu não consigo fazer nada Hoje eu não tenho mulher Não tenho filho Por uma negligência Que é a Indiama Eu peço justiça Eu peço 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 Sobre justiça mesmo A quem dê direito A os tribunais Que haja justiça Ao presidente da república Que possa ver isso Ao presidente do tribunal supremo Que possa ver isso Que a justiça tem que ser feita Eu não vou parar Eu não vou parar Minha vida acabou A clínica foi paga Para fazer uma boa cirurgia Para fazer um bom trabalho Faz um mau trabalho E acha que tem que ficar impune Não pode Eu vou apelar A órgão de justiça Que a justiça tem que ser feita Que a justiça tem que ser feita Eles pediram A meus advogados Que não poderiam Ir para outras instâncias Que poderiam Fazer uma proposta Fizemos a proposta Eles alegam A dizer Isso tem lógica Alegam que Ha Nós já recebemos um paraplégio Isso não tem lógica Eu quando fui recebido Pela clínica Sagrada Esperança A quem te ama Eu mexia A minha espera Normalmente Os dedos Normalmente O Dr. Borges tem conhecimento Disse Conforme eu estava a explicar Eu peço Calecidamente Justiça Se temos um país De mudança Então que tem que haver justiça Os familiares do Adilson Não estão A exigir Uma coisa que não É do outro mundo Não Estão a exigir Indeminização Que a clínica Deve pagar Pois a clínica Destruiu a vida Deste jovem Ele tem um futuro grande Pela frente Agora Ele vai viver Numa cadeira de roda Por causa mesmo De um erro Médico Minha família Por favor Partilhem este vídeo É massa Mas é massa mesmo Para a clínica Sagrada Esperança Poder solucionar Este problema Pagar uma indemnização vitalícia A este jovem Se você gostou Deste vídeo Por favor Deixa o teu like Comenta e partilha Para mais pessoas Terem acesso A esta informação Que Deus Abençoa Angola E abençoa Segunda Mastil agora Estamos por aqui Família Mastil agora